Brasil Audio e Som, olha, se você quer a assessoria completa pra você fazer a instalação de um home, casa noturna, precisa fazer um super projeto de som pra igrejas, você vai bater um papo com o Leonardo, a equipe dele é super bem treinada. São 9 mil itens aqui na loja, é isso? Mais ou menos 9 mil itens. A gente faz instalação de som ambiente, auditório, clube, igrejas. Pra tudo que precisa ser equipamento de áudio e vídeo, a gente tem. Bom, profissional ou você mesmo que de repente, um DJ que no final de semana faz festa, não sei o que. Aqui tem todos os equipamentos, você tem as principais marcas do mercado, né? As marcas mais famosas e as melhores. E tudo isso com um preço bem legal. Então você vai ter aqui a pronta entrega, a rapidez do atendimento. E o legal é o seguinte, você vai ter a assessoria, porque de repente você compra um baita equipamento, não é a necessidade do cliente. E não sabe nem instalar. Às vezes chega lá, vende um negócio, gato por lebre. Aqui você compra, tá satisfeito, não tem problema. Não gostou, pode trazer, a gente troca. E pra montar o seu home, fazer aquele cinema na sua casa, você tem tudo também? Tudo, desde o sistema pequeno até o sistema grande, que vai fazer o cinema em casa, som ambiente. E a gente também tem um departamento de venda corporativa, atendimento a faculdades e grandes empresas. Brasil Audio Som, venha conhecer na Santa Efigênia 414. E o telefone qual que é? 3225-0900. É só ligar. Vem que vem.